Oi, meus queridos lindos, tudo bom? Então, eu hoje tô aqui pra falar com vocês da cirurgia plástica que eu fiz. Brincadeira, é que eu sempre fui extraterrestre e nunca disse isso pra vocês. Brincadeira. Enfim, eu tô gostando muito disso. Kate, vem cá, amor. Vem cá. Vamos ver se você também fica linda assim como eu, hein? Não, não fica. Só eu que fico extraterrestre. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a prima da Patrícia e a gente quer começar o programa com um pouco de humor, né? Porque daqui pra frente vai ser só a choradeira, tá bom? Eu sou a Patrícia Schmidt e esse é o seu canal Pet View. E hoje nós vamos fazer uma brincadeira. Quer dizer, nós já começamos brincando, né? E daqui pra frente, como a minha prima disse, vai ser uma choradeira. Por quê? Eu decidi assistir alguns vídeos que estão compartilhando no Facebook e eu não tive coragem de ver nenhum deles porque eu sou uma manteiga derretida. Mas, então, é por isso que eu quero assistir junto com vocês, né? Ó, tem outra que chorona aqui, né? Então, prontos? Pronta, Xé? Vamos lá? Vamos assistir juntos? Que isso daí. A chorinha catando bicho. Essa aí, muito boi. Essa aí, muito boi. Esse aí é dos meus. Essa aí é dos meus. Esse aí é dos meus. Esse aí é dos meus. Esse aí é dos meus. Ele já 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 deus puxos. Tá legal? Fugiu a outra vibe, cara. O que é lindo? Oh, não é muito lindo. Não é muito lindo. Não é muito lindo. Não é muito lindo. Ficou com ele, né? Ficou com ele. Ficou com ele. Tá, né? Começou de Natal. Não é muito lindo. Ok, vamos lá. Ok, pronto. Yo'm tiden. Ok. M means for you. Ai, olha aí. Ai, está lá. Ai, está lá. Ai, olha aí. Ai, olha aí, não que eu sou muito cinta, não procura. Ai, olha aí. Tchau, tchau. 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 Ela me prega umas peças, é verdade. Já até me colocou em risco. Tchau, tchau. A vida é tão preciosa que ter mais um dia com ela, de ter mais uma nova chance, mais uma oportunidade, é como um milagre. Eu ainda lembro quando eu ganho a vida. Vida, gente, é o nome da cachorrinha dela, né? E ela me faz lembrar todos os dias de como eu só estou com ela por causa do amor. Foi um ato de amor, foi um ato de amor que me deu uma nova chance de viver. Foi acaso, não foi acaso, não foi acaso, foi a decisão de uma pessoa de se donar, de oferecer uma parte de si para outra alguém. Foi um ato consciente e corajoso de amor que chegou até mim. Eu só soube que tudo aconteceu comigo quando acordei e foi quando eu ganhei a vida novamente que a vida chegou. É, eu ainda lembro quando eu ganhei a vida. Afinal, quem é que tem a chance de viver de novo? Nem todo mundo tem a chance de viver de novo. Mas todo mundo pode oferecer uma nova chance para a vida. Doe amor. Doe o melhor de si. Daphne. Lindo, Daphne. Linda a sua história. Comovente, né? E a gente espera que mais pessoas se comovam realmente ouvindo a sua história e sendo um doador de órgãos, né? Devemos nos preocupar uns com os outros, né? E quando você toma essa decisão, essa atitude de doação, de ser um doador de órgãos, você pode salvar uma vida. Muito bonito esse vídeo também, não é? Eu estou indo bem, né, gente? A Sherna está tranquilinha, né? Tranquilo, tudo certo. Estou bem. Estou ainda superando, né? E o que vocês estão achando dos vídeos? Deixem seus comentários aqui também, tá? Porque é bom, né? A gente trocar essas ideias. Compartilhar. A gente tem que refletir um pouco mais sobre as circunstâncias, sobre a vida. Como? Vamos dar tchau. Oi, esse rabo é destruidor. Ai, está me surrando. Está me surrando com esse rabo. Dá tchau, amor. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, amor. Tchau, amor. Tia, tchau. 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 Tchau.